Ministro, nós vamos agora conversar com a rádio difusora de Mossoró, no Rio Grande do Norte, onde está Jota Nobre. Bom dia, Jota. Bom dia, Cárcel. Bom dia, ministro Alexandre Padilha. Bom dia, Jota Nobre. Hoje os transplantes são realizados, em sua maioria, nas capitais. Com isso, fica mais difícil o deslocamento do paciente e, muitas vezes, também do próprio acompanhante. Eu pergunto, existe investimento e também pensamento do governo em dotar cidades de porte médio na realização de transplantes? Essa é uma grande prioridade, Jota Nobre. Primeiro, lógico, nós estamos estruturando nos estados. Em 2011, o Brasil bateu o seu próprio recorde mundial de número de transplantes em órgãos públicos. O Brasil chegou a mais de 23 mil transplantes. É o maior sistema público de transplantes de todo o mundo. Aí, o estado do Rio Grande do Norte, para você ter uma ideia, que foi esse esforço de estruturar nos estados que não tinham ainda, no ano passado, nós aumentamos em mais de 4,5 vezes o número de doadores. O estado do Rio Grande do Norte chegando a 15 doadores para 1 milhão de habitantes, para 1 milhão de pessoas, o que coloca o estado do Rio Grande do Norte acima da média nacional. Uma outra conquista importante que nós fizemos no ano de 2011 no estado do Rio Grande do Norte foi zerar a fila de transplante para córnea. Ou seja, hoje, a necessidade de novas pessoas que precisam de transplante de córnea está sendo suprida pela capacidade de captação. Esse esforço fez com que nós saíssemos, em 2010, de 10 organismos preparadores de órgãos para transplantes em apenas um estado da federação, para 35 organismos em 17 estados da federação, totalmente implantados já em 2011, e mais 16 em fase de implantação, pegando mais 6 estados. Ou seja, nós chegaremos a 17 estados com funcionamento completo já em 2012. E agora a próxima etapa é exatamente chegar ao interior de cada um dos estados. E como Mossoró, a segunda cidade do estado do Rio Grande do Norte, um polo importante, é uma grande prioridade para nós expandirmos o transplante para o interior do Rio Grande do Norte. Jota Nobre, você tem outra pergunta? Sim, Cárcio. Agora uma pergunta mais localizada a nível aqui mesmo de Mossoró. A nossa cidade, com praticamente 300 mil habitantes, como o próprio ministro disse, a segunda do estado, ela tem duas UPAs. A pergunta que eu faço ao ministro é se tem uma previsão da chegada desses equipamentos, já que o senhor sabe que saúde é fundamental e uma UPA, principalmente para uma cidade que não atende apenas a sua própria população, tem várias outras cidades, cinco vizinhos, até do estado da Paraíba, do Ceará, que vem para Mossoró. Eu pergunto se há uma data prevista para que todos esses equipamentos cheguem e Mossoró possa comemorar inaugurando a sua terceira unidade de pronto atendimento. Jota, nós temos todo o interesse em inaugurar as UPAs 24 horas, inclusive onde elas estão funcionando, que é esse programa do Ministério da Saúde, 97% das pessoas resolvem seus problemas na própria UPA 24 horas, não precisando ir para o pronto-socorro, para o hospital, ou seja, ajudando as pessoas a se tratarem mais perto de onde vivem e reduzindo a fila e a lotação nos hospitais e nos prontos-socorros. Esse caso de Mossoró é um caso específico porque é uma UPA construída pela própria prefeitura, não estava nesse programa do Ministério da Saúde, mas a gente se colocou à disposição do município, já foi apresentado o projeto da necessidade de equipamentos, assim que o orçamento tiver à disposição para que a gente possa fazer os investimentos, o Ministério da Saúde estará do lado do município de Mossoró para equipar o conjunto da UPA 24 horas. Nós ajudamos também não só na construção e no equipamento, mas o Ministério da Saúde também ajuda no custeio, repassando todo mês um recurso para a contratação de médicos e enfermeiros. E agora tem uma novidade, viu, Jota Nobre? Nós criamos um incentivo de qualidade para esse custeio. A UPA que estiver funcionando com padrão de qualidade, com satisfação do usuário, atendendo bem a população, nós dobramos, inclusive, o repasse de custeio como incentivo para que o gestor municipal se esforce em atender bem a população.